Abertura Fernando Eu estou grávida Você vai ser pai do seu oitavo filho E... E você, você... Você tem certeza? Mas é claro que eu tenho certeza Não te daria uma notícia dessa se não tivesse 100% de certeza Claro Espera só um segundo E... Desde... Desde quando você sabe? Ontem eu fiz um teste de gravidez Fiz o teste de ontem, tá? Olha, perdão, eu não consigo acreditar Vejo que não achou nada boa a notícia Bom, não Não, não é isso Obviamente eu estou bem surpreso Isabela, é só isso É uma coisa que evidentemente Eu não estava esperando Sei, eu também não, mas é a verdade Eu estou grávida E o filho é seu Sim Em poucas palavras, não te agrada a ideia Olha, eu já disse que não é isso Você... Você me conhece, Isabela Eu sou um homem que não está preparado para o... O... O inesperado Eu gosto de planejar as coisas Não se preocupe, Fernando Eu sou uma mulher completamente independente E eu posso tomar conta de mim Não, não, não Mas não foi isso que eu quis dizer Não, não, não Não é o que você tenha dito Então o que é? A sua expressão diz tudo E se quiser que esse filho fique só para mim Assim vai ser Mas não, Isabela Por favor, não se estresse Não se estresse Eu só preciso que você me dê tempo Para... Para processar essa notícia Pode processar o que quiser E quando tiver tudo muito bem processado Aí você me avisa Mas o que você fez? Então... A bagagem... E o que você fez? Não, deixe mais? Quando você fez retilhar E você vai precisar? É, eu vou levar